Oi gente viu banana roxa olha que belezinha dá um zoom para vocês aqui ó a banana roxa e olha que da hora já comeram banana roxa tem vários pés aqui ó olha ali mais um pouquinho a banana roxa eu nunca tinha visto a flor dela lá em cima a banana roxa comenta aí se você já viu já comi o banana roxa e eu nunca vi a primeira vez tem mais ó bem pertinho para vocês aqui ó banana roxa e olha que da hora aqui ó